Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui então no primeiro vídeo do canal do Need for Speed, que já teve live dele, né? Quem é que está ligando, mano? Cara, eu não quero atender vocês. Mensagens. O que é que esse cara quer? Não, cara, eu não quero falar com tu, mano. A galera está ligando aqui. A moça, eu desliguei na cara dela. Isso é muito enlucada, né gente? Enfim, galera, isso aqui é um videozinho aleatório, tá? Do jogo. Pra realmente até ver a intenção de vocês. Vocês gostariam de ver série desse jogo? Tipo, desde o início? Comenta aí pra mim, tá? Porque eu fiz quase completa, né? Não completei porque meu computador deu problema na época. Do Need for Speed and Ground 2, que eu adoro a série, a saga, tá? Need for Speed, pra mim é a melhor. E eu queria, cara, fazer série. Comentem aí o que vocês acham, beleza? Enfim, eu marquei aquele ponto ali pra gente ir lá. Tô com o meu carrinho aqui do Deadpool, muito empolgante e bem louco. Eu vou bater, vou bater, batei não. Vamos lá, então, fazer aquela corridinha aqui. Esse save aqui tá no início, tá? Não tem nada avançado ainda na história, nem nada. Então, vamos ali. Por isso que eu tô com o carrinho da Xuxa ainda, né? Tem uma corrida pra gente fazer ali, que eu marquei no mapa já. Vamos lá. E esse jogo tá muito bom, galera. Eu falei isso na live. E é um jogo que eu recomendo comprar, cara. Vai sair pra PC, né? Em breve, cara. Em 4K. Eu vou jogar. Vai ser ótimo. Vamos lá. Vamos vir aqui. Olha. Atrás do volante. É ponto a ponto, né? Eu quero, cara. Eu quero. É iniciar evento. Convida todos, que eu sou elegante, né, gente? A gente convida os amiguinhos, né? Fique na área de largada. Eu tô na área, mano. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer alguém aí. E no PC ele vai rodar em 4K, né? Pelo que eu vi. Vai ficar muito lindo esse jogo, cara. Esse jogo já é bonito. Em 4K vai ficar uma maravilha. Vamos lá. E eu vou deixar aqui na descrição, pra quem não viu, a live que eu fiz desde o início, basicamente, do jogo. Praticamente, né? Então, tá aqui na descrição, tá? Olhem lá, pra quem quiser. Vamos lá, mano. Se ninguém entrar, a gente vai jogar com o bot mesmo, né? É assim a vida. Eita, a mulher tá ligando. Então, nós colocamos esse estampo com um amigo de Travis, que construiu rodas. Eles estão agora disponíveis para comprar e ganhar. Um grande momento em frente, meu amigo. Tá certo, fia. Vamos lá começar aqui. Corra até a linha de chegada. Ponto a ponto, né? É, cara. Quem nunca usou as traduções aí? Vamos embora. E eu sempre levando os postes, né? Porque eu sou muito, né, gente? A gente vê Priscila assim, uma elegância incrível. Vamos ver se Priscila tem capacidade de ganhar? Nunca saberemos, né? Vamos ver. Olha, faz tempo, cara, que eu fiz um vídeo de Need for Speed e tô totalmente enferrujada. Vamos ver se eu consigo aqui na elegância ultrapassar os amiguinhos. Ai, meu Deus. Cuidado, minha filha. Perdi muita velocidade. Nossa Senhora. Também o que eu fiz ali, hein? Isso, Priscila. Um táxi. Por que não acertar um táxi? Não? Me parece uma ideia brilhante, assim. Ah, cara. Mas eu acho que dá tempo de recuperar. Vamos ver. Vamos ver, hein? Tem... É. Eu acho que dá tempo de recuperar. Vamos tentar, pelo menos. Os caras pegaram muita distância de mim, mano. Eu fui muito burra. Ai! Postes, como sempre, atrapalhando a vida de todo mundo. Ai. Vai, 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 vai. Passa, passa. Aê! Passei um. Que ficou entalado ali. Vai, mano. Acelera esse carrinho aqui. Tá muito da Xuxa, galera. Eu modifiquei nada nele. Só a pintura mesmo. Só isso. Porque eu tô bem no início do save aqui, né? Então... Ai, meu Deus do céu. Ah, cara. Me ajuda. Que deselegante. É, eu tô em terceiro. Não tá tão ruim assim, não. Eu pensei que ia ser pior. Vamos lá. Deixa eu ir aqui. Eu queria ter mais tempo pra jogar ele, sabe? Tipo, aproveitar o jogo mesmo. Coisa que faz tempo que eu não faço com o jogo, assim. Pegar e jogar, sabe? E tal. Faz tempo que eu faço isso, cara. Que eu fiz isso. Falta tempo. Vamos lá. Mas eu tô em segundo. Tá na elegância aqui. Tá tranquilo. Tá Reginaldo. Até agora não deu nenhum Reginaldo. Mas tem um amiguinho aqui perto de mim. Se ele passar, eu giro ele. Simples assim, né? Porque a gente sempre tenta ser leal, né? E tal. Fazer as coisas direitinho, gente. Vamos, 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 vamos. Ai, não, não, não. Sai. Se lasca aí. Ai, véi. Não. Ai, sai. Ai, cara. Eu ia bater nele. Sai. Gira. Ah, cara. Eu ia girar ele. Que deselegante. Ah, mano. Fiquei em terceiro de novo. Também esse carro da Xuxa não ajuda em nada, hein? Piloto já é ruim. O carro da Xuxa lascou. Ai. Sai pra lá, cara. Ai, Priscila. Eu tenho que ficar nessa faixa. Eu nunca sigo isso, mano. Eu prefiro seguir as habilidades aqui, entendeu? Porque é muita habilidade, cara. Ah, fiquei em terceiro. É muito ruim, né, gente? A gente consegue ver a deselegância chegando, né? Vamos pular. Olha o carrinho da Edipu. Ai, cara. Tem até o nome ali na frente, ó. Ai, mano. Beleza, né? Pelo menos eu fiquei no pódio, né? Falei alguma coisa. Não foi tão feio assim, não. Pensei que ia ser mais feio. Mas ok. Ah, tá de zoa, né, mano? Cadê? Eu tenho fugido da polícia, é? Que zoeira é essa, mano? A polícia tá com a macaca ali, ó. Que que é isso, mano? Olha ali os pedestres. Eu, hein? Mas enfim, galera. Vamos abrir aqui o mapa. O que é que tem ali na frente? Ah, não. É só um letreiro, né? Eu pensei que era... Mano, só esses negócios assim. Eu acho muito bonito, sabe? Sei lá. Acho que é porque eu comecei a jogar Need for Speed no tempo roncroncron. Ah, mano. Eu vou desbloquear daqui a cinco anos isso aqui. Beleza. Vamos... Cara, eu sempre erro, menino. Vamos vir aqui no mapa e vamos ver alguma coisa pra gente fazer aqui, ó. Disputa acirrada, depois da largada, as trocas perfeitas de marcha. Não, cara. Eu já tô ruim. Vamos... Cara, eu queria modificar esse carro, mas eu tô com pouco dinheiro, eu acho. E pouco level também, pra modificar as coisas. Ponto a ponto. Vence aqui e cruzar a linha primeiro. Beleza. Vamos fazer o seguinte? Vamos vir aqui na garagem, né? Pra gente ver se a gente consegue modificar alguma coisa desse carro, porque ele tá pelado, cara. Só modifiquei a textura, sei lá, a cor. Mesmo e já era. Vamos chegar ali e ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o dinheiro que a gente tem, porque eu acho que é meio difícil, mas ok. Esse carrinho aí... E agora tem, quando eu entrei no jogo... Ah, cara. Eu não fiz nada, polícia. Eu só fiz bater em tu. Parece a polícia do GTA, mano. Que deselegante. Me esquece. Seus chatos. Ah, cara. Vai, carro. Corre. Eu vou encostar um caramba, cara. Sai pra lá. E nas lives eu perdi muito dinheiro, mano. Nossa senhora. Sai, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, me lasquei. Ai, sai pra lá. Eu acho que a polícia bateu ali. Não sei. Vamos ver se a gente consegue fugir. Vai, carinja aqui. Vai. Oi, minha filha. Ah, cara. Eu já tava fugindo, mano. É muito burrona, cara. Muito burrona. Eu sou muito ruim pra fugir de polícia, cara. Em todo lugar. Em todo jogo. Eu nunca vi, não. Vai, corre. Acelera, acelera. Vai, mano. Com a polícia vai ser bronca fugir aqui agora, hein. Vem, caralho, pra trás, cara. Sou muito burrão. Vai, minha filha. É, também um nível só, né. Um carrinho só. Vai ser fácil de fugir, eu acho. Eu acho que eu já fugi. Fugi ainda não, mano. Ele tá atrás de mim ainda. Que miserável. Quem te ensinou? Quem te ensinou? Aê, mano. Fugi, cara. Tá vendo? Priscila não é noob mais, não. Deixei de ser noob. Sabe? Eu sou profissional, né. Peguei o caminho errado. Que burra, mano. Mandou bem. É, cara. Eu fiz uma missão ali que eu não sei nem o que era. Mas, ok. Aqui tem outra coisa. Nível 33. Até parece que tá desbloqueado pra mim. O nível de pressão aumentou. A polícia fica mais interessada em deter você conforme sua multa aumenta. Quanto mais... Ah, tá. Entendi. Obrigado, jogo. Mano, eu vou ter que botar tudo de novo. Jura mesmo? Ah, cara. Muito piloto, mano. Muito piloto. Oi, mano. Eu já posso comprar nitro. É, cara. Eu vou comprar. É. Comprei em andamento. Comprei. Acho que eu comprei. Acho que eu comprei aqui. Deixa eu ver. Adquirido. Beleza. É o que dá, né, gente? Vestinhos mais caro aqui, é, gente? Putz, eu vou comprar esse? Ai, cara. Eu vou ficar pobre. Beleza. Comprei aqui. Suspensão. Deixa eu ver se tá pra mudar alguma coisa aqui. É, essa aqui não dá, não. Tentei fazer as missões da Amy pra desbloquear. Deixa eu ver. Pneus, freios, freio de mão. Barras de estabil... Estabili... É, estabilizadores. É. Eu tenho que... Nível 20... Nossa, cara. Nível 7. Eu tô nível, sei lá. Baixo ainda. Nível 6. Ah, no próximo nível eu desbloqueio. Eu gosto de carro estabilizado, cara. Eu acho bem louco e empolgante. A maioria das coisas eu não posso, na verdade, nem comprar. Eu vou colocar esse aqui que é melhorzinho. Mas porque eu tenho que desbloquear, principalmente, level e as missões, né? Tem pra fazer e tal. Enfim. Deixa eu sair aqui da garagem e comentar uma coisa com vocês, tá? Que eu resolvi falar nesse vídeo. Então, né? Uma coisa que muito se falou e tal. Que esse Need for Speed ia salvar a série, né? Que já vinha com jogos tão ruins. Depois da linha, na minha opinião, depois da linha Underground, o Need for Speed meio que morreu. Sei lá. Mas foi muito ruim. Os outros que vieram, né? E esse aqui ia ser o salvador. Será que ele salvou mesmo a série? Na minha opinião, sim. Eu gostei muito dele. E ele é o tipo de jogo pro tipo de jogador, na minha opinião, antigo do Need for Speed, sabe? Que tá acostumado com Underground 1, 2 e tal. Ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Desde o início, assim, eu já fui, sabe? O estilo... A mecânica dele e tal me agradou muito. Apesar do Underground ser muito clássico, eu gosto muito deles, né? Mas dos dois que teve... Esse daqui é muito bom, galera. Eu recomendo e, na minha opinião, ele deu uma levantada muito grande na série e na saga Need for Speed tava tão, né? Ah, de lado e tal. Mas, enfim. Se vocês quiserem, eu faço mais vídeos aleatórios, assim, dele, né? Comentem aí e Minecraft volta em breve, beleza? Tô postando esse vídeo aqui pra não ficar sem nenhum vídeo no horário. É isso, galera. Fica ligado aí no canal, no Salado de Frutas também, que é meu outro canal, que sempre vai ter vídeos aí dele, se vocês quiserem, e de outros jogos aqui no canal, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da desnubada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Genevaldo e Giovanna. Tchau! Até o próximo vídeo.